Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês O vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre o PS 2020 aqui no canal Dessa vez eu trago com toda certeza muitas boas notícias em relação ao Campeonato Brasileiro Sim galera, só que essa informação não partiu de mim Partiu do site WeBrothers Então não perca tempo, passe no primeiro link na descrição Dá essa moral pra ele porque realmente essa informação é bombástica Se você gosta de jogar com o Brasileirão e se encontra totalmente insatisfeito com a real situação atual do game Com o jogo totalmente desatualizado Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se animar pra caramba Então já deixa o seu like, vai valer muito a pena Se inscreve no canal caso você seja novo pra não perder mais nenhum conteúdo de PS 2020 também Nem FIFA 20, tranquilo? Então se você curte os dois games, se inscreve aqui Mesmo que o jogo já tenha sido lançado Eu vou trazer muitas coisas interessantíssimas sobre o game também, beleza? Então bora lá! Bom pessoal, vamos falar primeiramente que... A segunda informação que tivemos do WeBrothers, né pessoal? Nos próximos meses teremos duas atualizações para o nosso Campeonato Brasileiro Como vocês sabem, eu só vou ressaltar aqui rapidinho O jogo lançou, beleza, lançou no dia 10 No dia 10 tivemos o Day 1 Update, que foi a DLC 1.0, né pessoal? Mas tudo bem, nós ficamos tranquilos porque nós saberíamos que na teoria Os times brasileiros serão corrigidos no próximo dia 12 Sim, que é a quinta-feira quando sai normalmente a atualização semanal As atualizações de elencos vieram, Manoelba? Sim, vieram Mas e o time brasileiro? Os times brasileiros continuaram desatualizados Isso desagradou a maior parte da comunidade E é claro que eu não vou me especificar muito Não vou me aprofundar muito por que isso aconteceu Porque eu já fiz outro vídeo falando sobre isso Então se você quer entender melhor toda essa situação Aperta no card aí assim e dá lá uma olhada Então vamos falar sobre o presente Bom, beleza Dia 12 não teve atualização de elenco Então a galera começou a me bombardear Perguntando quando é que isso, enfim, aconteceria E eu nos últimos vídeos, se eu não me engano Eu trouxe a confirmação de que a Konami falou Que os times brasileiros não fazem parte das atualizações semanais Então isso aconteceria, no mínimo, só lá na DLC 2.0 Porém, enfim, tivemos uma luz, pessoal E ela partiu do Wii Brothers Sim, pessoal, ele trouxe uma informação que, segundo ele, é 100% concreta Que, segundo ele também, a informação, pessoal É que na DLC 2.0 e também na DLC 3.0 Teremos muitas atualizações para o Campeonato Brasileiro E também, pessoal, que receberemos muitos conteúdos Além do que apenas atualizações Então calma, fica até o final do vídeo Que você vai se animar, eu tenho certeza absoluta Primeiramente, vamos falar quando é que elas virão, pessoal Primeiramente, a DLC 2.0 Que é o que, na teoria, irá corrigir os elencos brasileiros Deixá-los atualizados E virá cerca de... No dia 24 ou dia 31 de outubro Porque eles confirmaram que essa DLC chegará no final do mês que vem Então eu diria para vocês que deve sair, entre esses dias, uma quinta-feira mais provável E a DLC, que é a segunda delas, pessoal Que é a DLC 3.0 Deve, sim, chegar, quem sabe, na segunda metade de dezembro Pelo começo do mês Então, em algum período de dezembro Receberemos essa atualização Primeiramente, vamos começar a falar sobre o que virá na atualização Na primeira delas, que sairá em outubro Bom, como eu falei para vocês, né, pessoal A única informação que temos até o momento É que o Brasileirão Série A e também Série B Serão atualizados em outubro e também em dezembro Então vamos especular algumas coisas que deixam um pouco evidente Bom, antes de mais nada, pessoal Vamos falar que o Brasileirão não estará, hipótese alguma 100% atualizado Porque em pleno século XXI Em pleno ano 2019 Ainda assim tem jogadores que não autorizam o uso de suas imagens no game Então isso, infelizmente, vai ser difícil de chegarmos algum dia Mas algo que sabemos, pessoal, é que a atualização será bem abrangente Feita a maioria das transferências dos times da Série A e também Série B Mas não será totalmente completa Ok, o que podemos esperar na prática? Bom, podemos esperar, quem sabe, os times bem atualizados, né, pessoal Não sei se as atualizações que foram feitas As transferências mais pontuais serão incluídas Tipo essas que foram executadas nos últimos meses Mas acredito eu que já é tempo para Konami fazer a inclusão Então, transferências como Felipe Luiz, Daniel Alves Talvez mesmo, talvez não tenhamos Mas as que ocorreram no começo do mês eu dou a certeza para vocês Como Alexandre Pato, Hernandes Esses jogadores sim devem ser inclusos dentro de seus times, né, pessoal Dentro de seus respectivos times Então vamos esperar para ver se as atualizações mais pontuais serão também feitas E serão executadas Eu espero muito que isso aconteça Porque eu acredito que já é tempo para Konami fazer isso Bom, o que podemos receber além disso na DLC 2.0? Eu acredito que mais nada Eu acredito que não recebemos mais muitos conteúdos ao Brasileirão Talvez recebemos faces ou coisas do tipo Mas em relação às atualizações Eu acredito que parará por aí Beleza, atualização 2.0 O DLC 2.0 em outubro Conterá esses conteúdos E a DLC 3.0 de dezembro, pessoal Que acredito eu que será a mais positiva Lembrando que as atualizações dos elencos Isso é confirmado Chegaram a essas duas DLCs Porém, algo que eu vou especular daqui pra frente Só parte da minha cabeça mesmo E não só da minha cabeça Mas também de alguns indícios Que a Konami mesmo está demonstrando Então não são coisas sem fundamentos, ok, pessoal? Então sim, são coisas que parecem Que podem se concretizar O que virá em dezembro, Manoel? Uma DLC 3.0 Bom, já na atualização de dezembro Eu acredito que terá bem mais coisas E eu elevo ainda bem mais fé Porque normalmente, pessoal As atualizações de dezembro Chegam no começo do mês Mas talvez possa acontecer alguma coisa Que leve essa atualização para o final do mês E o que que é? Bom, pode ser uma especulação Uma viajada Mas quem sabe, pessoal Poderemos sim ter o campeonato atualizado Com os rebaixamentos e também promoções Bom, isso pode ser um delírio Porque isso nunca aconteceu anteriormente Porém, pessoal É algo que me diz Que realmente é um dos únicos motivos Que possa ser Que a Konami sim jogue Essa atualização lá para dezembro Porque eles confirmaram sim Que em outubro Teremos uma atualização Que é a atualização de elencos E em dezembro também receberemos mais coisas Então, na minha opinião É a única coisa É o único motivo mesmo Que poderemos sim ter Essa atualização em dezembro Porque talvez Teremos sim a atualização dos elencos Porque nada mais impede, né, pessoal? Porque a Konami tem a série A Tem a série B Então por que que eles não fariam isso? Então eu acredito, pessoal Que pela primeira vez na franquia Teremos sim um rebaixamento Feito na prática O time que subir na vida real Talvez eles façam A inclusão também no game Então eu espero muito Que isso aconteça Isso não aconteceu anteriormente Porque até então Só tinha a série A Não tinha a série B licenciada Agora é só eles irem lá E fazer a inclusão É claro que pode dar um pouco de trabalho No sentido dos times Que sobem da série C Para a série B Porque eles terão sim Que retirar alguns times E fazer a inclusão de novos Mas acredito eu Que não terá grandes obstáculos Para a Konami Fazer essas inclusões E novos estádios, Manoel Mas será que chegará Algum novo estádio brasileiro? Bom, os humores Que pipocaram Nas redes sociais pessoal Nesses últimos dias Deixavam evidente Que teríamos pelo menos Mais dois estádios brasileiros Chegando por DLC É claro, pessoal Que após fazer algumas perguntas Às pessoas que estão Internamente ligadas A Konami We Brothers Teve a seguinte resposta Não podemos falar sobre isso Bom, essa foi a única coisa Que tivemos até o momento E... Na minha opinião, pessoal Se realmente não viesse Absolutamente nada Talvez eles soltassem Um não Um não seco, cara Não, não terá nada Mas eles falaram Que não podem falar Sobre o assunto Então talvez deixe evidente Que tem algum outro estádio Em negociação Ou algum estádio fechado Que não pode ser revelado Até o momento Mas isso nós teremos Que esperar por mais tempo Para termos A real confirmação E aí? O que você achou? Você achou positivo Recebermos todos esses conteúdos Em relação ao nosso campeonato? Ou você acha que Eles estão incluindo tudo isso Tarde demais? Porque realmente não O jogo está aí Desde setembro Então nós já teremos Um campeonato brasileiro Vamos dizer que Entre aspas Completo Só lá em dezembro O jogo lançou em setembro E em dezembro Vamos dizer que Três meses depois O campeonato realmente Estará de forma Que ele realmente merecia estar Mas lembrando Que isso não é culpa da Konami Eles estão fazendo o possível Eu também não estou protegendo a Konami Eu só estou lançando a real Para vocês Antes que vocês fiquem Detonando a Konami Não é culpa deles É realmente por culpa Do nosso campeonato Tanto que as outras ligas Até a Liga Argentina Que é aqui Os nossos vizinhos Eles estão 100% atualizados Então é realmente Por esse motivo E não porque eles estão Dando um descaso Para o nosso campeonato Porque isso vocês sabem Que não é né cara Tanto que temos a Série A E também a Série B E isso é algo muito interessante E muito legal Bom O que você achou? Você curtiu? Você não curtiu? Você preferiria sim Que nós receberíamos Um conteúdo bem antes? Eu acho sim Na minha opinião Tá legal Tá bacana Eu espero sim Que nós recebemos Muitas faces Aí na DLC 2.0 Eu só falei em questão De transferências Estádios Mas coisas como faces Deve sim chegar O que eu recebo muito É quanto as faces do São Paulo E os escaneamentos dos jogadores Bom Eu acho pessoal Que nós não teremos O escaneamento dos jogadores Ainda no PES 2020 Porque normalmente Eles não dão sim Uma DLC para um time Tipo Vão dar DLC para o São Paulo Para incluir todas as faces do São Paulo Não Eu acho isso muito difícil de acontecer Normalmente eles fazem isso No lançamento Então eu acho Que não teremos DLC Com escaneamentos do São Paulo Talvez cheguem 5 escaneamentos No máximo Mas como foi do Flamengo Com todos os escaneamentos De todos os jogadores Eu acho que isso não acontecerá Você acha que vai acontecer? Você acha que poderia acontecer? Bom Eu trouxe alguns vídeos Para vocês sobre essa novela Entre Konami e São Paulo Falando sobre essa especulação De que teríamos ou não teríamos Eu realmente acho Hoje Dia 24 de setembro Que não teremos Escaneamento dos jogadores Do São Paulo É claro que amanhã Pode aparecer Uma informação falando que vai ter Então assim que eu tiver Mais informações Quanto a esse assunto Que vocês me perguntam demais Eu vou sim trazer para vocês Com toda certeza Então deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Porque eu vou trazer vocês Todas as informações Sobre a DLC 2.0 3.0 4.0 PES 2021 Então se inscreve aqui Que é de extrema importância Ativa o sininho também Me segue nas minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram Que eu vou continuar Eu vou começar a utilizar ele Com muita frequência Ok? Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima Bye Tchau, tchau.